Sejam bem-vindos à Cozinha da Teleculinária, hoje para preparar uma receita cheia de sabor e que tenha certeza que vai querer experimentar em sua casa. Caril de frango. Caril de frango. Caril de frango acabadinho de fazer com um sabor extraordinário. Tenho a certeza que vai gostar. Caril de frango. Caril de frango. Caril de frango.